Quem já está aqui com a gente é o Luiz Henrique Pontes e olha, hoje é um dia importante na história do Ceará, não é isso? É isso mesmo, Adriana Dias, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo aí de casa. Hoje é um dos dias mais importantes da história do Alvinegro de Porangabuçu. A partir das 7h15 da noite, na Arena Castelão, o Ceará entra em campo pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O vovô enfrenta a equipe do Jorge Wilsterman da Bolívia pela primeira rodada do Grupo C. É a estreia da equipe Alvinegra na competição. Olha, e preste atenção no detalhe, esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela está indicando que você pode apontar a câmera do seu celular porque tem conteúdo extra lá no portal GC+. E a gente tem uma matéria especial sobre a estreia do Vozão. Roda, por favor. Dez anos se passaram. Foi em 2011 quando o Ceará disputou a Copa Sul-Americana pela última vez. Não chegou a passar nem da primeira fase. Agora o filme volta a se repetir. Só que dessa vez o roteiro é bem diferente. Começar uma competição internacional sempre com uma vitória é importante, né? Tanto para o grupo, mentalmente, como também confiança, né? Aí, cada vez que a gente arranca uma competição com um resultado positivo, é bastante importante, né? Nesta fase de grupos, o Ceará tem a oportunidade de sentir o clima de mais uma competição internacional. Aqui na Arena Castelão, o Alvinegro de Poragabuçu recebe o Jorge Wilsterman da Bolívia nesta quarta-feira às 7h15 da noite. E para estrear com o pé direito na Copa Sul-Americana, o técnico Guto Ferreira deve colocar a campo o que tem de melhor. Acredito que o Ceará tem tudo para fazer um grande jogo hoje à noite, mas acho que dois pontos são fundamentais para que isso se concretize. O primeiro é o controle da ansiedade, principalmente que vai bater nos primeiros 20 minutos, né? Daquele peso da estreia de uma competição internacional. E outro ponto é contar com uma noite inspirada dos jogadores que já vêm fazendo a diferença para o clube. Os bolivianos já faturaram o campeonato nacional por 15 vezes. Das quatro últimas, os libertadores da América estiveram presentes em três. Apesar de tudo isso, o Jorge Wilsterman não vive um grande momento no campeonato boliviano. Mas o Wilsterman realmente não veio fazendo um bom campeonato boliviano. Mas espera aí, não quer dizer que ele vai chegar aqui e não vai fazer nada. Pelo contrário, é um time muito perigoso, é um time muito arrojado.